1, 2, 3, 4, 1, 4 Yeah! Flash Beats mano, mais uma vez Yo da minha mãe, Ricky no beat A fera que florifera aqui nessa quadra Eles chamam de Murasaquibara, Murasaquibara Aquele que esmaga a força bruta, nunca falta Conheço o terror na quadra, chamado de Murasaquibara Eu não tenho medo nem dó, se entrar no meu caminho, tomo um martelo de dó De dois metros de altura, seu pequeno desgraçado Apenas com uma mão, você será esmagado Minha velocidade não pode faltar, como um gigante pode ser tão rápido A base inteira sofre baquedou A pressão é causada que até o voto se borra frente ao meu paquedou Encocavel como um cacto, meu plaga seguindo um intacto 150 a 0, seu time foi amassado Cache, pra que vamos treinar? Sabendo que qualquer adversário podemos ganhar Tá achando ruim, vem no x1 Você me subestima A caixa e quem é que tá olhando de cima? Aqueles que já nasceram com grande talento nato Os melhores estão dentro dessa geração Se não tem um dom natural, saiba que você é fraco E acredito que aqui nunca me superarão Eu odeio basquete sim Esse esporte é uma merda, preguiça falar por mim Já estou de saco cheio desses horrorosos contra mim, tendo cautela Só pra mostrar que você é fraco, eu quebro a tabela Eu vou esmagar todos que me desafiar Não existe brincadeira comigo, tem chance não Gigante como o titã, a muralha da geração Vocês não irão passar de mim Com apenas uma mão trago o seu fim Dentro da linha de três eu tenho um total domínio Frente a mim, você é um lixo, lixo Sem chance de encontrar tá aqui pra você No garrafo sempre vai me encontrar Enquanto meu time corre pro ataque Tô lá na defesa pra vir esmagar Porque esse tipo de gente estou tentando tanto não posso entender Não vai pensando quem conquistou água enquanto sua equipe está pronto a perder Tudo que você faz é tão jato que Yoshi Você já perdeu uma vez e perderá de novo hoje Estão se divertindo então toma o seu troféu Vou te mostrar como o basquete é um esporte tão cruel Vejo medo em seus rostos Agora vou pro ataque e vocês despertaram o monstro Querem me parar? Pode vir sem esmarcação tripla, não vai adiantar Não sei tudo que tem, mas no chão os três vão ficar Desculpa, acho que pega pesado, não imaginei que seria tão fácil Como teatro e de vocês eu coloquei muito mais força no braço Já cansei dessa estratégia, eu mesmo vou te parar Que Yoshi volte para o banco, acabei de desmagar Vou te mostrar um jogo tão desleal Suas palavras de vitória não farão sentido no final Porque quem há de tão divertido nisso? Pra mim todas as suas ideias não passam apenas de lixo Existe um requisito para entrar na zona Ter que amar basquete acima de tudo e a concentração proporciona Mas como alguém que odeia basquete entrou na zona De repente, entrei na zona porque eles esmacaram os oponentes Geração reunida agora Para enfrentar os Jabberocks no jogo de volta E existe um cara maior do que eu e bem mais forte Finalmente encontrei emoção nesse esporte Mamãe, me preste um elástico que agora eu vou brigar Silver pode vir com tudo de mim, cê não vai passar Kaká, me me passa a bola que agora me libertei Sei que você tá com medo, Silver com a sua cara eu afundei Eu vou espagar todos que me desafiam Não existe brincadeira comigo, deixa assim não Gigante como o titã, a muralha da geração Vocês não irão passar de mim Com apenas uma mão trago o seu fim Dentro da linha de três eu tenho um total dominion Frente a mim Silver você é o lixo Yeah, oh, ah Vocês não irão passar Pode tensar o que quiser Mas no final é por assar que para que fica de pé Vocês não irão passar de mim Com apenas uma mão trago o seu fim Dentro da linha de três eu tenho um total dominion Frente a mim Você é o lixo Lixo